Vai Jão, desce do bagulho, vai tio, para o bagulho, vai, sai correndo, sai andando, nossa Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa pra nós, tiquinho na voz, demorou rapaziada, me ensino mais um videozão de GTA Vida Real pra vocês, demorou mano Tá chegando no canal agora rapaziada, já fideliza no like, já se inscreve, ativa o sininho, demorou mano E segue o Instagram do PSN aí na tela, demorou rapaziada, seguinte mano, quer receber um salvo aqui no vídeo, é muito fácil Demorou rapaziada, é só você baixar aí o Kaoi, o TikTok, demorou família, que você já tá recebendo um salvo Vou tá deixando um salvo aqui pra rapaziada que baixou, que foi ó, o MC Kelvin, 185, o menor do grau, certo? O Kaique, o Matheus, o Pedro Henrique, o Adriano Castro e o Carlos Alberto, certo? Esses foram os últimos que baixaram aí mano, então se você quer receber um salvo aqui no vídeo, é muito fácil É só baixar aí o Kaoi, o TikTok, demorou mano? E rapaziada, já comenta nesse vídeo aí, tropa do tiquinho, que eu vou tá escolhendo o comentário de alguém aí pra deixar fixado no vídeo, demorou mano? Então é isso aí, vamos tacar a marcha, tô com o Paulinho aqui, boa fio, desce desse busão aí João, qual que foi da fita? Não grita comigo, esse som aí parça, olha, olha aí ó, meu irmão chegou de jetão, vambora fio, vambora Vambora, vambora, desce daí, vai cair daí, boa fio, marcha, bichão de 12 molas, já vem com o tênis novo pra escola Vambora, mano, meu pai tá louco, eu vim com o tênis novo pra escola, ele falou Moleque, eu também vim parça, se você for com o tênis novo e jogar bola, você tá fodido 12 molas, logo solta as molas se jogar bola E aí fio, até que fio fez uma hoje hein, vem buscar nós Mano, o cara pega meu carro, já tem gasolina O teu jet é manual mano É parça, qual que foi da fita? Que bomba da porra hein Bomba, bomba é você, que é uma bomba Mas aí, não, vamos lá pra casa, ô Paulinho, chega lá, eu quero dar uma conversa com você Tá uma missão pra nós hoje Ó o porta-malo do jet Ó o bagulho, põe aquela lá parceiro, mano do timão, tem aí? Tem, deixa eu colocar, deixa eu colocar a próxima aqui Demorou, demorou 12 molas diferentes Olha, ó, tô de 12 molas família, se liga, bermudinha da erva Todo mundo de bermudinha agora hein Daquele jeito, pronto pra ir pra praia família Vai devagar louco, vai acabar com a suspensão do bagulho Olha Vambora família Bicho, acelera o jetão, 180 lá no velocinho Essa é chave, ó o bagulhozão pegando, ó Vai acabar com a suspensão louco, vai devagar maluco Vai devagar loucão Ô doidão Vai devagar com o bagulho, vai acabar com o carro Ô, ô parça, tô achando que é o que? O escalante do bra, hein tio? Vai devagar no bagulho, parça Olha, rapaz Olha, rapaz Deixa eu até o C, parça, fica quieto aí, tio Xarope Xarope é o C, maluco Bagulho até pra subir na guia, é tão baixo que dá trabalho, mano, não é? Deixa eu estacionar o bichão aqui Ô parça, escosta aí Ah não, parça, você não fez isso não, né? Vagabro Aqui, ó A sua cara aqui, ó Me costa aqui, deixa eu te falar um bagulho aqui, já Papo de homem, parça Deixa meu irmão ouvir não O bagulho é o seguinte, parça Vamos ali roubar a moto daquele menor lá Que nós foi aquele dia na casa dele Menor hate O bagulho não vira não, hein, parça Que falou, mas ele falou que dava dislike no nosso canal, parça Vai deixar assim, o cara roubou o meu Z4 Mas é esse, que é o bagulho, parça Não pode ficar roubando os outros não, entendeu? Não pode Nós tem que deixar aí que Deus cobra o bagulho A lei de Deus é mais severa que a lei da terra, entendeu? Mas aí, rapaziada, nosso fã aqui logo comentou Pra não roubar a moto do cara, parça Não, então vamos lá Se liga, ó Tô com a peça, parça, entendeu? Também tô com a minha aqui, parça Marca a dedezinha, toca a bicha aí então, pra nós ver Aí, ó Se liga, família Eu tô com 22zinho, rapaz Não, abaixa, senão meu irmão vê aí, parça Aí morre Deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui Pera aí Mas aí, vamos fazer o seguinte Vamos bater Ô, gordão Oi Não fala pra ele não, parça Desce daí Fala não, fala não, bloco Arrasta o bicho É o seguinte, meu pai falou que ele tá te chamando lá na oficina É Demorou, vamos encontrar lá Vai lá, vai lá, parça Pode ir lá no jet, tá lá, parça Vai lá no jet Tô te passando um pano, você vai ficar me batendo Calma, calma, fio Mas aí, eu faço o seguinte Vamos bater o rango Desentocar a moto ali do parceiro Do Bruno diferente Vamos lá roubar esse cara Demorou, parceiro? Marcha Marcha, rapaziada Já volto Vou tirar essa roupa, comer E nós já tá indo lá roubar esse bundão, família Então, parceiro Marcha, fio Vamos lá Ó, o bagulho vai ser o seguinte Ó, eu tava vendo no stories dele, parceiro Ele tá lá na rua do grau Moscando, certo? Dando sopa Falou que ele ia tá lá dando uns graus Bagulho Entendeu? Você tá meio distorcido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deixa eu falar um bagulho Aí vai ser o seguinte Nós vai passar lá Vamos ver, certo? Se ele tiver lá Eu vou fazer a volta Na outra esquina Você vai pegar o toque da moto E eu dou a voz, certo? Parceiro Demorou? Não, então você que vai pilotando? Não, eu vou pilotando Mas na hora da voz Se ele tiver lá Você que vai pilotar Vai, você vai pilotar depois Se ele tiver lá Vamos aí Vai que parece que passou um cara Descendo a rua ali Será que ele saiu lá da esquina? Quem que é? Deixa eu ver Tá subindo Tava subindo um ali Sério? Será que é o moleque, parceiro? Oxi Olha um dog aí Ali na esquerda ali Você não viu na direita, não? Onde? Aí na calçada? Oxi Olha o Pedrinho, parceiro Com o velho Oxi Ai não Ai que cara louco Qual será que eu vou chutar ele? Não, não Vamos embora O velho Eu vou chutar o velho Toma, vai O velho tarado Olha o Pedrinho Te deu um xin Vamos embora, parceiro Vamos embora, parceiro Bom, parceiro O baga é o seguinte, parceiro Então vai ser isso mesmo Não vai passar lá Se ele tiver lá ainda Nós faz a meia volta Já toma ele Leva a moto pra mata Ele é reto do canal Aí eu pego a moto, né? Sim Você pega a moto Certo? Vamos embora Cadê? Vamos descer Vamos ver se esse pôr da mole Tá aqui, parceiro Hater Falou que dá de like no meu canal Deu uma surra Olha ele aí, olha ele aí, ó Nossa Ele tá aqui Você que vai dar a voz? Não, não, não É, eu dou a voz Vamos ali na frente Vamos trocar de P2 Você vai querer trocar de piloto? É, troca de piloto De piloto Vamos parar aqui Vai, parça Não é mais fácil Nós chegamos a dar a voz Eu já pego a moto dele Não, não Vai que eu dou a voz Vai que eu dou a voz Vai, vai, vai Pior que o bichão Tá logo vendo nossa cara Mas de qualquer jeito Ele vai ver o vídeo, né? É Acompanha ele lá Vai lá Vai que eu já tô com a peça na mão Vai Cadê ele? Cadê o vagabundo? Ele aí na frente? É Vai, comédia Vai, bundão Encoste a moto aí Vai, Jão Desce do bagulho, tio Vai, tio Para o bagulho, tio Vai Sai correndo Sai andando Nossa Nossa, graça Já era Vai, vai, vai Sobe na moto Sobe na moto Vamos esconder ela no galpão ali Tem da ratinha Tem, tem Vamos esconder no galpão ali, parça Nossa, tio Pera aí que furou o pneu de trás, Jato Cadê você? Nossa, tô aqui, parça Aqui na frente, tio Cadê, cadê, cadê? Vem no tanque, vem no tanque Tô indo no tanque, viado Tô indo no tanque No posto, tô no posto Aí, ó Olha aqui, olha aqui Furou o pneu de trás Nossa, vai no tanque, parça Tá logo com o pneu furado Se eu devolvo Certo, família? Vambora, parceiro Tomar uma moto do vagabundo, mano Vagabundo não é só isso aí, certo? Atrasou meu lado Tá roubando minha BM Os caramba, parça Poucas ideias, filha Vou encostar lá pro galpão Pra deixar o bagulho Eita, só tô te escutando Não tô te vendo não, cachorro Tá muito longe, né, parça Ativa aquele radar lá e acompanha Achei Achou? Vambora Tamo chegando aqui já no galpão, parça Já no galpão aqui do Brunão O chão já arrumou a... A 650 Aí já é mais suave Encosta, filho Entra pra dentro aqui Pode entrar que é tudo nosso Só não pode encostar a polícia aqui, mano Que aí é foda, viu? Vai ter que sair cantando Porque aqui de vez em quando Logo encostam os polícia, parça No barco aí Paisana? É Cadê? Para a moto Tinha a motinha aí Quando você chegar Tô te esperando aqui Tô dando cobertura, hein, parceiro Ó o bichão aí, rapa Vem no pneu, no bagulho, ó Encosta aí a moto do bunda mole Ó aí, família A moto tá com nós, certo, mano? Então Já comenta aí, mano O que vocês querem que nós faz com essa moto O que nós vai fazer Se nós vende Se nós Taca fogo Que nós é o crime Entendeu, rapa? Vamos meter marcha pra casa agora, parceiro Certo? Certo aqui antes, parça Aonde? Aí dentro? Tem o que aí dentro, parça? Nossa, esse escadão aqui Ia chegar um carregamento aqui, mano É, o Brunão falou Ó, chegou, parça Ó Deixa eu ver Pera aí que eu tô entrando aí ainda, parça Carregamento de o quê? De madeira? Nossa, só fenda, hein, parça Que fenda? Tá dentro Tá tudo no meio, fi Tá tudo enrolado no meio Os bagulhos aqui, ó Tô ligado, tô ligado, tô ligado Ó da onde que nós tá puxando No AliExpress Tô ligado É, tio Aê, vambora, vambora Pra nós arrastar os bagulhos dos caras aqui, já Vambora Comendo, ó A rede tá ligado, fi Fui que tirar com a minha cara lá na escola Poucas ideias, entendeu, rapa? Então já é isso Se você já é da tropa do Tiquinha aí Já deixa o comentário Vambora Deixa essa moto aí Que depois nós vamos ver o que nós fazer com ela Esperar a rapaziada comentar Muta no trator aí Vamos lá devolver o trator pro Brunão Encosta O que que é essa sirena aí? O que que é essa sirena aí, parça? Levanta, João Ai, parça Torci o pé Tênis falsificado Tênis logo torto, você fala? Vambora, vambora, parça Vambora Onde que é a saída mesmo do bagulho? Aí, aí, aí Aqui? Vambora, então Vambora, parça Será que o moleque ligou pra polícia, tio? Sei, não Nossa, a espinha aí, parça Vamos tacar a marcha Nossa, família, mano Eu vou tacar a marcha Vou devolver essa moto pro Brunão diferente Demorou, rapaziada? Quem gostou do vídeo aí Já deixa o like, comentário Demorou, família? Tamo junto Deixa um comentário aí Que eu faço com essa moto Passa no canal do Paulinho Tamo junto, rapaziada Fui Temo junto, rapaziada? 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 Tchau.